Música Como é que está o avanço dessa patente sobre esse tratamento genético aqui no Brasil? É, o tratamento genético, no caso, nós estamos falando do Alzheimer, né? Onde nós temos uma patente, onde a gente consegue fazer com que haja uma diminuição da formação do corpo amiloide. O corpo amiloide é uma estrutura que fica em volta de pacientes com Alzheimer nas sinapses nervosas. A sinapse é aquela tomada, né, que nosso cérebro tem e que vai, então, transmitindo um impulso nervoso. O paciente com Alzheimer, ele acaba tendo esse corpo amiloide, que funcionaria como se fosse uma borracha, funcionaria como se fosse um isolante elétrico, né, fazendo com que aquela sinapse não consiga, então, transmitir a informação. E a gente conseguiu, então, desenvolver, a equipe do professor Jacques, junto com a nossa equipe no Brasil, conseguimos desenvolver, então, uma técnica que fizesse com que esse isolante de transmissão elétrica, ele não fosse mais produzido e nós pudéssemos, então, a partir do momento que identificarmos essa alteração genética, nós pudéssemos, então, fazer a prevenção do Alzheimer precoce, de início precoce e até aquele Alzheimer senil, né, em pacientes com mais de 80 anos de idade.